Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Me encontro aqui no Calçadão Miguel Arraia de Alencar, que fica por trás do Moda Center. Eu vim até aqui, gente, a uma fábrica maravilhosa, que é a Pijama Belo e Sonho. Eles trabalham aqui com variedades de pijamas, baby dolls e camisola, com envios para todo o Brasil. Através de excursões, correios, a partir de 10 peças, ela faz a entrega. Eu vou iniciando mostrando para vocês esses lindos pijamas de calça com manga longa. Ela vai ter estampa masculina, feminina, tem o tamanho PP até o GG. Tamanhos PP, P e M, fica no valor de apenas... Fica de 10, do PP até o G, fica de 10 e o GG fica de 12. Esses de manga longa. Amiga, qual é a malha? Ela é na malha PP, uma malha muito boa, maravilhosa, muito boa, amiga, perfeito. E vai ter também os baby dolls, né, amiga? Ela tem baby doll infantil, juvenil e adulto, né? Infantil e adulto. O infantil fica de quanto? De 8 reais, PMG. 8, olha que lindo. Aí vai ter todos os tamanhos, né? Tem que tamanho o infantil? Do PP ao G, o infantil. Baby dolls fica de 8 reais. E o de adulto? 10 reais. O de adulto fica de 10 reais. Qualquer modelinho, amiga? Qualquer modelinho de 10. Olha, gente, qualquer modelinho de 10. Ela vai ter ela assim, regata. Olha que lindo. 10 reais. Esse outro modelinho também tá de 10. É o de adulto. E o infantil, ela também tem vários modelinhos. Vai ter ela assim, com babadinho. E vai ter ela assim, sem o babadinho também, né, amiga? Aí o regata fica o mesmo valor? 10. Mesmo valor. Tanto o de alça quanto o regata. Os baby doll infantil é de 8, né, amiga? E só o de adulto, que é de 10. O de adulto também, ela tem vários modelinhos. Vai ter regata, vai ter com alça, vai ter estampado. Vai ter também assim, olha. Que lindo é isso, amiga? Com regatinha de 10. Vai ter as camisolas. De quanto a camisola? 10 reais também, ela falou. Olha que linda elas. E todos são na malha PP. Uma malha fina, confortável. Ó, amiga, os de adulto tem tamanho? PMG, ela disse, viu? De adulto. E olha que linda, gente. O acabamento é impercável. Deixa eu colocar assim pra vocês verem, ó. Um acabamento impercável. A mercadoria dela é perfeita. Apenas 10 reais as camisolas na malha PP. Camisolas e babydoll adulto é de 10. Um infantil babydoll de 8. Tem pro masculino também. Fica de quanto, amiga? De 10. Olha, de 10 reais. Olha como eles estão lindos. E tem tamanhos? É de 8, 10 e 12 anos. 8, 10 e 12 anos. Ó, gente, que lindo. Que maravilhoso. E o regata fica de quanto? De 8. De 8. De 1 até 5, ó, gente. De 8. E os de manga longa de 10, né? Muito bom. E ela tem uma variedade, ó. Também vai ter as camisolas infantil. Tá? De quanto a camisola infantil? De 7. 7 reais, ó, gente. A camisola infantil. E ela tem muitas estampas lindas. Olha quantas estampas maravilhosas. Ela conta com variedades gigantescas de estampas. Toda semana tem estampas novas, né, amiga? É. Tanto pro masculino quanto pro feminino. Olha o shortinho. Vem também separado, hein? É, 3 por 10. 3 por 10, gente. Olha o shortinho. Ela tem variedades deles de estampa. Fica 3 por 10. E as camisetas? Também. 3 por 10. Olha que linda, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ela abertinha. Pé e pepê, né, amiga? Ó, que linda. E tem masculino e feminino. Aí fica 3 por 10. Tanto a camiseta quanto o shortinho, né? Muito bom, viu? Tá perfeito. Eu vou deixar o cartãozinho dela. Pra vocês não perderem tempo. Fazer seu pedido. E já estocar aí sua loja, viu? Olha aqui o cartãozinho. Belle. Sonho. Ela tem WhatsApp. 819-9347-8362. Ela fica aqui no Calçadão Verde, Rua D, Banco 103 e 104, aqui no Calçadão Miguel Arraes de Alencar. Ela trabalha com essa variedade pra você levar pra sua loja com envios em correios, excursões, transportadora. Pedido mínimo a partir de 10 peças. Então é isso, amores. Curta esse vídeo, gente. Comenta, compartilha. Se inscreve aqui se não for inscrito. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Comenta, 뒤ativa-se. Tchau, tchau. E aí E aí